Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês mais um vídeo sobre os bastidores de Monster Hunter e dessa vez com uma entrevista feita com Junyon Lee, acho que é assim que se pronuncia, não sou muito bom com esses nomes asiáticos aí mas é Junyon Lee o nome do cara, e ele é o designer responsável por implementar os seguidores em Monster Hunter Rise Sunbreak aquela mecânica que a gente tem lá no jogo de levar parceiros para caçar com a gente quando a gente está jogando ali offline, jogando solo essa aqui é uma das mecânicas mais acertadas do game na minha opinião, e que a Capcom definitivamente deveria levar para frente eu gosto muito dessa mecânica de seguidores, achei ela muito bem feita mas verdade seja dita que em outros jogos já tivemos algo parecido, como Monster Hunter Frontier e até mesmo Monster Hunter Generation Ultimate onde podíamos contratar, por assim dizer, alguns caçadores para fazer umas missões paralelas para nós e claramente Dragon's Dogma é um exemplo também de uma espécie de seguidores ali que são os peões então a Capcom meio que já está ali batutando esse tipo de mecânica em vários jogos dela e tem isso bem dentro, enraizado ali nos designers deles porém, somente em Monster Hunter Rise Sunbreak é que tivemos de fato essa mecânica implementada e nessa entrevista feita lá no blog oficial da Capcom, tivemos algumas informações bem legais sobre a produção dessa mecânica e das inspirações que levaram a Capcom a implementar esse sistema em Sunbreak mas antes de começar com a entrevista, já deixa aquele like maroto para fortalecer o vídeo de verdade, gente, o like de vocês é super importante pois com ele eu consigo ver se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo e aí eu acabo trazendo mais esses conteúdos para vocês de acordo com o like que vocês deixam no vídeo então se você está curtindo esses temas de vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer e claro, se você não for inscrito ainda, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo de Monster Hunter aqui no canal recado dado, vamos lá a entrevista começa com uma pergunta bem interessante que é de onde veio a ideia dessa mecânica nova bom, e ali o Junior responde o seguinte, abre aspas tudo começou com o Ishiitake Suzuki, o diretor, que é o diretor de Sunbreak dizendo que queria ter uma espécie de Buddy Hunter que lutasse ao lado do jogador então jogamos muitas ideias achamos que seria o mais divertido caçar junto com os personagens que aparecem no mundo de Monster Hunter e eles não seriam apenas personagens com os quais você lutaria ao lado mas também se juntariam ativamente a todos os elementos da caçada e assim foi que acabamos com o conceito de seguidores experimentamos muitas ideias de jogabilidade e conteúdo também em última análise queríamos que os jogadores realmente sentissem a conexão entre esses personagens então adicionamos diálogos ao início e ao fim das caçadas e até mesmo conversas entre os seguidores para dar mais vida aos personagens fecha aspas aqui a ideia que ele se refere de Buddy Hunter não é nova como eu disse para vocês a Capcom já fez algo parecido lá em Monster Hunter Frontier que a gente contratava meio que uns bots ali para ajudar a gente na caçada em Monster Hunter Generations Ultimate a gente tinha também ali os amigos que a gente adicionava no cartão de caçador a gente poderia utilizar aqueles caçadores deles como se fosse um tipo de bot também para fazer algumas caçadas ali no minigame porém eram sistemas bem cruz e os NPCs não eram lá de tanta ajuda assim porém em Sunbreak a ideia deles pegarem os próprios personagens que interagimos e criar um comportamento único para cada um foi genial realmente você consegue perceber que eles lutam diferentes um do outro e não são só aquele tipo de bot que tanto faz na caçada e dentre todas as coisas de Monster Hunter Rise os seguidores para mim é uma das mecânicas mais bem implementadas que a Capcom já fez sem sombra de dúvida e ali na entrevista também foi perguntado se teve alguma coisa em particular que eles focaram para implementar os seguidores e a resposta foi a seguinte os dois termos chaves eram personagens simpáticos e sensação semelhante ao multiplayer não queríamos apenas que os jogadores pensassem que estavam lutando ao lado de uma IA mas queríamos que esses personagens fossem realmente confiáveis em combate se você apenas fizer com que eles repitam o mesmo comportamento determinado várias vezes não parecerá natural e apenas parecerá que você está sendo acompanhado por um robô então nos certificamos de que às vezes eles apenas correrão por aí e cuidadosamente evitarão o monstro enquanto se curam e etc para fazer com que pareçam mais como se você estivesse jogando com outros caçadores no multiplayer fecha aspas e esse ponto é exatamente o que eu estava falando para vocês os seguidores eles têm suas próprias falas as suas formas de caçar e eles realmente parecem jogadores durante a luta às vezes você está lá caçando um monstro e o seguidor simplesmente sai do combate e vai buscar um outro monstro lá em outra parte do mapa para usar ele de montaria e causar mais dano ao monstro coisa que vários jogadores fazem no multiplayer ou às vezes ele vai lá e coloca uma armadilha e fica chamando você para perto dele para que o monstro siga você e caia na armadilha o que também acontece várias vezes no multiplayer então eles pegaram os comportamentos mais comuns que são feitos no multiplayer e aplicaram eles nesses NPCs o sistema de IA que eles colocaram não é lá tão sofisticado que aprende conforme você vai jogando mas é sim um sistema de imitação de personalidade e pessoas, vocês aí que jogaram com seguidores sabem do que eu estou falando eles realmente agem conforme a sua personalidade isso ficou muito bom você pegar por exemplo personagens diferentes com a mesma arma eles vão agir diferente porque eles têm a personalidade própria isso é muito bacana então não é só, colocou um cara de Ganlense e todos os caras de Ganlense vão agir igual não, eles vão agir diferentes usando movimentos diferentes, golpes diferentes táticas diferentes porque cada um ali tem a sua própria personalidade e age de uma forma diferente em combate e ali o Junion Lee complementa abre aspas o objetivo final dos seguidores era que os jogadores ficassem mais envolvidos na história e no mundo interagindo com esses personagens então, depois que conseguimos fazer com que eles se comportassem de forma realista nos concentramos em mostrar suas personalidades únicas em combate com base nas configurações dos personagens decidimos quais armas eles poderiam usar que tipo de itens eles mais usariam e que tipo de ações eles realizariam para que cada seguidor tenha seu próprio charme especialmente ao levar dois seguidores com você há algumas conversas divertidas e a maneira como eles respondem a gestos e poses ou apenas ficar por aí é muito divertido então há mais do que apenas ver como eles se comportam em ação esperamos que todos escolham seus personagens favoritos e gostem de levá-los para caçadas fecha aspas e esse cuidado foi realmente o que deu aquele toque especial para essa mecânica deixar cada um deles único com seus itens, armas, diálogos e comportamentos eu estou falando de Monster Hunter Rise Sunbreak e tem suas limitações porque ele foi um jogo feito para Nintendo Switch então existem limitações ali agora imaginem o quão legal essa mecânica poderia ficar em Monster Hunter Wilds caso a Capcom queira levar ela para frente eu particularmente achei ela ótima e para mim ela deveria ser padrão na franquia assim como são os gatos é uma mecânica que ela só agrega ela não atrapalha em absolutamente nada a essência do jogo é jogabilidade, lore, nada porque querendo ou não você já caça com outros caçadores no meio da história alguns personagens eles já vão junto com você próprio para o Monster Hunter World a gente tem um exemplo de quebra de imersão porque tecnicamente você está lá com 3, 4 NPCs e quando vem entrar na luta eles saem de cena e você luta sozinho eles só voltam depois que você mata o monstro você tem que dar essa quebrada ali e falar ah não, eu vou cuidar disso, mato o monstro e depois o cara aparece quando a gente enfrenta o Charistivalda que todo mundo aparece de uma vez quando vem enfrentar o Fatalis todos os caçadores saem, só fica você não, com essa mecânica de seguidores você consegue colocar pelo menos durante a campanha, claro essas imersões bem interessantes personagens interagindo no meio da própria caçada a luta da Fioraine ali com o Gais Magorne é um exemplo maravilhoso disso é uma luta fenomenal que você faz ali com a Fioraine na sua primeira luta com o Gais Magorne então imagina se tivesse isso no World levar ali o Huntsman ou o Almirante para caçar junto com você ou quem sabe o Aiden aí, o trancador de Fatalis então, pô, eu acharia muito legal se a Capcom levasse essa mecânica para frente para o Monster Hunter Wild e quem sabe colocar alguns personagens por DLC também para você baixar ali evento que você vai liberar o Almirante de Monster Hunter World como um seguidor você vai lá, faz uma mini-quest e você vai liberar o Almirante como seguidor para você olha que legal que seria assim, na minha cabeça é uma mecânica que daria para explorar muito bem dentro da franquia como um todo e eu acho que ela só tem a agregar e com essa pequena entrevista a gente conseguiu ver o cuidado que eles tiverem desenvolveram ela de forma única e não apenas uma função de levar NPC junto para caçar e pronto como a gente tem vários jogos aí no mercado o exemplo disso é os próprios gachas da vida que o personagem ali tem umas cutscenes prontas mas no meio do combate é basicamente um robozinho que solta skill os seguidores não, seguidores todos eles são bem diferentes conforme você vai liberando ali você vê que cada um tem um comportamento diferente é bem legal essa mecânica mas e aí, o que vocês acharam dela? o que vocês acham dessa mecânica de seguidores em Monster Hunter Rise Sunbreak? gostariam de ver ela ficando na franquia em definitivo? deixe a opinião de vocês nos comentários que eu quero saber no mais, no vídeo de hoje é isso, pessoal eu vou ficando por aqui valeu e até mais! Música 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 Música